Bom dia, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly. Olha só, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, tremedeira danada. Não tô falando de Vespa não, eu vou falar sobre plugue de tomada doméstica, porque eu sou eletricista, né? Todo mundo sabe. Eu sou eletricista predial, industrial. E aí, gente, passa por umas dificuldades que, eu não sei, a indústria cria as coisas, mas não dá solução pra você, não. Não te dá solução, só te dá problema. Olha só, isso aqui é um plugue de tomada de 20 amperes, tá vendo? Padrão brasileiro. Muito boa, por sinal, aqui, nessa parte dos contatos aqui. Só que olha só aqui internamente, eu vou dar uma luz aqui. Olha só internamente o que é. Tá vendo aqui? Muito lindo, maravilhoso, né? Essa parte fecha aqui. E aí, olha só. Olha só o espaço que fica pra passar os fios, ó. São três fios que tem que passar aí, ó. Fase, neutro e terra. O do meio é terra. Olha lá. Vou fechar aqui, vou abrir esse lado pra vocês verem. O fio vai ficar apertado aqui, ó. Olha lá no cantinho que ele fica, ó. Um espaço curtíssimo pra dobrar o fio ali, ó. Muito pequeno o espaço. Entendeu esse bichinho? Então, cara, é sofrimento não acerta montar isso aqui. Esse trem é sofrimento. Porque ele tem que fechar, né? E tem que caber da tomada. Porque isso aqui entra dentro da tomada. Aí você fica preso. Porque você não pode pôr um fio menos que dois e meio aqui. Porque a tomada, ela até aceita um fio de um e meio aqui. Mas na norma, tá falando que você tem que pôr dois e meio milímetros. Como é que você pôr dois e meio milímetros aqui dentro? Ali. Fica difícil? Você tá louco. Difícil demais, gente. Olha ali. É complicado. Você que é eletricista aí, como eu, deve sofrer também, né? Com essas situações.